Olá, meus caros, aqui é o Covo. A banda italiana de rock progressivo Goblin, conhecida pela criação das trilhas sonoras dos principais filmes do diretor Dario Argento, tem uma história marcada por mais de 40 anos de muitas sesões, reuniões e diferentes formações trabalhando ao mesmo tempo. A formação que considero clássica e definitiva é sem dúvida responsável por compor os dois trabalhos mais aclamados da discografia, ou seja, Profondorosso e Suspiria. Os componentes dessa fase áurea eram Máximo Morante na guitarra, Claudio Simonetti nos teclados, Fábio Pignatelli no baixo, com Walter Martino e Agostino Marangolo nos instrumentos de percussão. Com as múltiplas fragmentações e membros originais criando suas próprias versões da Goblin, precisando naturalmente alterar o nome das bandas, no decorrer das décadas tivemos atos como Daimonia, Back to the Goblin, New Goblin e Goblin Rebirth. Entretanto, acho que é justo dizer que a Goblin nasceu graças à união de dois músicos em especial, Claudio Simonetti e Máximo Morante. Foram eles as mentes arquitetas da sonoridade da banda, inicialmente assistida pelo pai de Claudio, ou também músico Enrico Simonetti, que os apresentou para a gravadora Cinevox Records em 1974. Assim como Claudio, respeito e também acompanho o trabalho dos demais membros da formação original, mas como ouvinte e apreciador da Goblin, sempre avaliei que o acento do estilo e musicalidade da banda se deve à mente de Simonetti e seu método de ambientar-se na cinematográfica segundo o sentimento que estas lhe transmitem. Simonetti compôs todos os clássicos absolutos da Goblin, o que é importante grifar. Mas além disso, ele também foi a psique, o coração e o ouvido dessas composições. Não à toa, depois que a banda se fragmentou por tantas e tantas vezes, era Simonetti quem recebia a ligação de Argento e outros diretores, requisitado para trabalhar solitariamente em trilhas de filmes como Fenômena, Ópera e nas versões europeias de Down of the Dead e Marching, do saudoso diretor George Romero. Sendo assim, Simonetti continua sendo minha principal referência sempre quando desejo acompanhar a Goblin. Isso porque, além das composições da banda, Simonetti apresenta também aquelas que escreveu de maneira independente. Ele viveu inteiramente por essas composições lendárias, tão amadas pelos fãs do horror, e mesmo agora na fase final da sua admirável trajetória como músico, continua nos dando amostras de que sua paixão jamais definhou. A formação atual da banda de Simonetti foi batizada com o seu nome. A princípio, o tecladista continuou trabalhando com o guitarrista Bruno Previtali, que esteve ao seu lado por mais de duas décadas, participando também da versão anterior, chamada Daimonia, dedicada a aproximar a sonoridade progressiva clássica do Heavy Metal. Os dois membros adicionais são o baterista Federico Marangoni e a ótima baixista Cecília Napo. Por serem mais jovens, eles introduziram Vida Nova em Simonetti, que está tocando como nunca e com bastante entusiasmo, aquele brilho nos olhos de um garoto apaixonado por música. A energia de Marangoni e Napo foi essencial para que esta formação se tornasse, na minha avaliação, aquela que os ouvintes devem prestar maior atenção e comparecer aos shows caso eles visitem alguma cidade perto de você, quaisquer que seja o lugar do mundo. A banda pega fogo ao vivo, e performances do quarteto podem ser encontradas no YouTube, algumas delas com excelente captação de som e filmagem profissional. A Claudio Simonetti's Goblin não soa exatamente como a banda original, embora os músicos toquem as composições nota por nota. O tempo que Simonetti dedicou à Daimonia e ao Heavy Metal fez dele um tecladista mais pungente, agressivo e alto na mixagem. Graças à vitalidade de Marangoni e Napo, a banda encontra-se sonoramente numa região limítrofe entre o rock progressivo e o heavy metal, imbuindo as clássicas composições de muito pante-energia. Previtale tem carta branca para usar a guitarra, e suas respectivas distorções, como bem entender. Seus solos são pontos altos em cada faixa onde são requisitados. Para quem é fã do estilo progressivo clássico dos italianos e também de heavy metal, ouvi-los por meio dessas edições modernas é simplesmente delicioso. E neste podcast em específico estarei falando da primeira coletânea da banda, chamada The Very Best Of Vol. 1, lançada em 2019. Com toda certeza, é essencial para qualquer fã da Goblin e das trilhas sonoras dos filmes de Argento e Romero. Vamos então ao que Simonetti nos reservou no primeiro volume. A coletânea abre com o inconfundível tema do Diálogo Profundo Rosso, Masterpiece de Dario Argento. Originalmente, o diretor começou a trabalhar com o pianista de jazz e compositor Giorgio Gaslini, mas ficou desapontado com o resultado apresentado, avaliando que era pouco compatível com o termômetro acalorado do filme. Após o insucesso na tentativa de contratar a já consagrada Pink Floyd, sua segunda opção, a Argento encontrou na Goblin o rock progressivo à moda italiana. A influência de Floyd no som da Goblin era perceptível, mas não a única. A King Crimson, em especial, habita espiritualmente o ouvido musical da Goblin, o que de certo modo metalizou a composição. Os requisitos de jazz continuavam presentes, mas a agressividade e tonalidades macabras de Simonetti, muito calcadas no cinema de horror clássico, deixaram o tema atrativo e ao mesmo tempo brutal. A semelhança estrutural com Tubular Bells, do músico inglês Mike Oldfield, é evidente, mas Simonetti, como mencionei, insere outras influências em Profundo Rosso, que extrapolam completamente o tema central do filme The Exorcist, de William Fredkin. A versão desta coletânea foi muito valorizada pelo avanço tecnológico dos instrumentos e também do modelo de gravação digital. Embora muitas pessoas ainda prefiram o antigo método analógico, a digitalização da música se torna suntuosa quando feita por mãos hábeis. Neste sentido, Simonetti muito me impressiona como produtor. A modernização de Profundo Rosso é impecável, pois Simonetti dá atenção especial para a distinção entre linhas instrumentais, perfeitamente audíveis na mixagem, sem se esquecer de protagonizar, principalmente, o baixo, marcante e característico dessa composição. Cecília Napo não desaponta. Ela honra o trabalho original de Fábio Pignatelli. A segunda faixa é o tema principal de Fenomena, o filme de Argento onde ele, ironicamente, estava pouco interessado em ambientar com trilha sonora original. Argento era apreciador de bandas de rock, era dos anos 70 e 80, incorporando composições de bandas como I Am Aiden e Motorhead no trabalho final. Entretanto, o diretor não abriu mão de um tema que servisse como assinatura da obra, confiando o trabalho novamente a Simonetti. A música em si se aproxima do estilo frenético das composições externas, caracterizando-se igualmente como música pesada e de andamento rápido. A sessão rítmica é pulsante, com viradas de bateria e mudanças de tempo constantes. Baixa e guitarra contribuem com graves, e há momentos para previtale e solar confortavelmente. O elemento diferencial da faixa é o soprano fantasmagórico, originalmente interpretado pela cantora Pina Magri. A textura de Fenomena é tipicamente oitentista exceto pelos vocais, mas há momentos onde Simonetti nos remete levemente ao formato setentista do heavy rock, mais especificamente o estilo de John Lorde, mestre do Deep Purple. Fenomena é perfeita para o trio de instrumentistas que acompanham Simonetti, pois as influências musicais se encaixam com a proposta musical desta formação. Era uma escolha natural para compor o tracklist, além de ser, claro, uma faixa clássica e reconhecida do tecladista italiano. Demon foi uma boa escolha para apresentar em sequência, já que foi escrita para ser usada como tema do filme de Lamberto Bava, de 1935, chamado Demoni. Com envolvimento de argento na produção, Simonetti novamente foi convidado para criar a música experimental de um filme mais experimental ainda. Há sincronia entre tema e roteiro, que não se apegam a regras tradicionais de como uma música de rock deve soar ou como um filme de possessão deve parecer. Simonetti usa efeitos sintéticos bem moderninhos, até mesmo futurísticos, além de alguns samples vocais. Embora claramente estejamos ouvindo rock, não seria nenhum absurdo reconhecermos que Demon é a vanguarda suficiente para inserir conceitos de techno music na estrutura. O termo techno foi cunhado apenas no final da década, mas a abordagem já era experimentada desde o início dos anos 80, e o próprio Simonetti é um exemplo disso. Demon exibe arrojo, principalmente no trecho mais identitário da faixa, na progressão de notas dobradas por guitarra e teclado. No século XXI, Simonetti e Argento voltaram a se encontrar para alguns projetos adicionais. Nesta coletânea especificamente, estes encontros contemporâneos estão representados na quarta faixa, chamada Il Cartail, e na seguinte, Mater Lacrimaro. Il Cartail exige que Simonetti musicalize cenas de tensão, o que deu origem a linhas de teclado e bateria com andamento rápido. Porém, como é regra na estética do diálogo, há também momentos de mistério e indagação. Musicalmente, estes momentos são traduzidos onde as notas escolhidas por Simonetti são mais doces e introspectivas. É esta alternância de andamento que caracteriza Il Cartail, que conta ainda com um solo de guitarra melódico e agradável de Previtale. Mater Lacrimaro, naturalmente, necessita de uma aura macabra e mística, visto que a função de Simonetti era reconectar o ouvinte com o ambiente onírico de suspíria, de autoria do próprio Simonetti, e também de Inferno, escrita pela lenda do rock progressivo, Keith Emerson. Simonetti é competente para tornar a música a mais atmosférica possível, mas de maneira autoral suficiente para que não seja um mero complemento das obras do passado. Mater Suspiriorum, Mater Tenebrarum, e Mater Lacrimarum, que alegam ser a representação da morte encarnada, possuem sabores e dessabores diferentes. Respeitar esta distinção era algo que Argento prezava muito e que Simonetti precisou garantir. Claudio levou quatro meses para compor a trilha do filme de 2007, o que demonstra como foi exigido. A influência da composição é evidentemente clássica, com acento no estilo gótico. Em menor grau, o trabalho de Jerry Goldsmith, no clássico The Omen, também é referência. Mas todo esse classicismo não coibiu as pitadas de tecno que Simonetti usou nos temas oitentistas. O trabalho com Argento, em dois episódios da série de TV Masters of Horror, serviu como aquecimento para a música de Mater Lacrimarum. Argento jamais abriu mão da fusão entre o clássico e o rock, o que justifica a participação de Danny Filth, vocalista da banda Cradle Filth, na faixa em questão. Mater Lacrimarum é dramática, bem diferente do que Simonetti estava fazendo no princípio do século. A coletânea segue com Suspiria, a faixa mais autoral da discografia da Goblin na minha modesta opinião. A junção entre percussão tribalística, os sussurros conceituais representativos da Mater Suspiriorum, e a melodia de caixinha de música, daquelas onde simbolicamente dança uma bailarina, deram origem a uma composição que é até difícil classificar. É como se realmente não fizesse parte deste mundo, tamanha a originalidade. O que mais me impressionou na capacidade criativa de Simonetti foi o fato de conceber esta música antes mesmo de assistir o filme, usando uma explicação bem superficial do conceito. Simplesmente surreal. A tarefa da banda aqui resume-se a reapresentá-la para as novas gerações, preservando toda a sua glória. A faixa título, assim como todo o restante da trilha sonora de Suspiria, foi apresentada ao vivo pela banda algumas vezes, tocando sincronizadamente com o filme exibido em tela. Uma experiência ímpar para aqueles que puderam apreciar. O filme nos leva para outro mundo, mas a chave que abre a porta para os domínios sussurrantes é inquestionavelmente a música de Simonetti. A Goblin possui mais de uma masterpiece, mas sem dúvida Suspiria é sua arte mais elevada. Os cinetizadores afetam nossos sentidos de um modo difícil de colocar em palavras. A banda prossegue com Tenebri, a composição de maior swing da carreira de Simonetti. Embora macabra e concebida para um filme banhado em sangue, Tenebri é um convite irresistível para dançar. A música foi forjada pelo trio Simonetti, Pignatelli e Morante após a Goblin ter se separado nos anos 80. Devido ao bom relacionamento com Dario Argento, os três decidiram trabalhar juntos mais uma vez em respeito ao diretor que lhes deu a grande oportunidade de suas carreiras e colocou seus nomes no cenário internacional. A resultante é um entrechoque de rock e música eletrônica com elementos do gênero disco que naquela altura já não era mais tão popular. É interessante notar como as trends de época jamais pautaram os trabalhos da Goblin e de Dario Argento. Eles faziam o que queriam, com pouco ou nenhum apego a qualquer regra convencional. Tenebre é oportuna para os membros da formação em questão exibirem suas particularidades, já que Cecília Napo e Federico Marangoni interpretam linhas instrumentais independentes que acrescentam riqueza ao ritmo da música ao invés de ficarem subordinadas umas às outras. A cólera dos riffs de Previtale é bem-vinda em virtude da natureza de halo de Tenebre, reconhecidamente um dos filmes mais truculentos produzidos por Argento. E Simonetti, como de costume, nunca deixa de lado aquela aura tétrica, clássica, realmente tenebrosa, convidativa a emergir em trechos estratégicos com notas em crescente. O setor final de The Best of Vol. 1 homenageia o diretor George Romero e o clássico Down of the Dead, primeiro trabalho conjunto com Dario Argento. Originalmente, a Goblin não trabalhou no corte de Romero para o filme, mas no corte de Argento, exibido na Europa, a banda foi convidada a musicalizar a película do Zero, dando origem a faixas como as três últimas que encontramos nesta coletânea. George Romero e Claudio Simonetti jamais trabalharam juntos. Um encontro entre ambos só aconteceu tardiamente, na segunda década dos anos 2000, pouco antes de Romero infelizmente falecer e deixar os fãs do gênero, especialmente da faceta zumbilesca, um pouco mais órfãos. La Alba, dei morte vivente, é com sobras uma de minhas trilhas sonoras favoritas da estética zumbi. Seu andamento arrastado, pungente e pesado é perfeito para antecipar e aclimatar o ataque inevitável da horda de mortos-vivos. Diferente das faixas anteriores, nesta composição a liberdade total é concedida à guitarra, que melodicamente direciona a aura pútrida que se espalha pelo ar. Zombie já opera numa dinâmica totalmente diferente da música anterior. O filme zumbilesco de Romero e Argento é longo, com momentos distintos. Ele cia diferentes sentimentos e dramas, o que impede uma trilha sonora homogênea de funcionar. A abordagem de Simonetti, que no caso é heterogênea, foi muito mais assertiva por entregar aquilo que o filme realmente precisa. O nível de atenção do compositor é um ponto de destaque. Zombie é dedicada aos momentos mais frenéticos da película, exigindo velocidade nos pés e braços de Marangoni, que apenas pode relaxar um pouco quando o restante da banda começa a despejar influências de jazz fusion, repletas de groove. Finalmente, Zaratozón, a décima e última faixa da coletânea, encerra a jornada com uma escapada pianística no melhor estilo setentista. Previtale e Simonetti dialogam alternando solos dotados de efeitos sintéticos e distorções graves, enquanto Cecília e Federico mantêm o andamento sempre avante. A despedida é feita com ímpeto, consumindo toda a energia restante do mesmo modo que sobreviventes de apocalipse zumbi correm para se salvar durante uma invasão repentina e inesperada. Não há tempo suficiente para pensar ou salvar qualquer coisa. A ordem é sempre avante. The Best of Volume 1 entrega não apenas uma atualização de alguns clássicos de Simonetti, mas é também uma excelente porta de entrada para as novas gerações. É um disco atrativo, sonoramente agradável e bem produzido, que ao mesmo tempo em que colhe os frutos de todos os avanços da engenharia sonora do século atual, não abandona as raízes e assinaturas estruturais do passado, da época em que as composições foram forjadas e encantaram os apreciadores do cinema italiano. Essas faixas representam um legado deixado para vós, pais, filhos, netos e futuros amantes de música e cinema que estão por vir. Uma cortesia da histórica parceria entre Dario Argento e Claudio Simonetti. Saudações, Corvídeas. Dario Argento